Resolução da questão do Enem para alunos que têm dificuldades em matemática. Então vamos lá, pessoal. É a questão 137 do Enem 2020. A prova é amarela, tá, pessoal? Então vamos ver o que essa questão cobra. Diz o seguinte, antes de falarmos isso aqui, pessoal, daqui a pouco eu dou um zoom nessas projeções aqui, onde vai ser melhor visualizarmos o problema. Então diz o seguinte, em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais, três dimensões, vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. Beleza. O usuário pode mover ou gear cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justa posição de quatro cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura. Tá aqui, tá, pessoal? São quatro blocos, um, dois, com esse aqui três, esse aqui quatro, tá? Formando essa peça aqui, tá? Que é bem aquele jogo de encaixar as pecinhas, tá? Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em três planos quadriculares, perpendiculares entre si, durante sua descida. Olha, pessoal, são palavras que às vezes não estão no seu cotidiano, tá, pessoal? É tridimensionais, tá certo? Justa posição, tá? É ortogonalmente, tá? Então, são essas coisas perpendiculares que você deve realmente notar aí a palavra em busca desses significados, ok? Então, ele diz o seguinte, ó. A figura que representa uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os três planos citados durante sua descida é... Pessoal, então, é o seguinte, ele vai projetar isso aqui, professor, mas o que é projetar? Em outras palavras, pessoal, É como se ele quisesse ver a sombra disso aqui, tá? De três formas, olhando pelo lado aqui, tá? Como é que seria a sombra dele olhando aqui por esse lado? Como seria a sombra dele olhando frontal aqui de frente? E como seria a sombra dele olhando aqui de cima para baixo? Então, ele quer que você veja qual é a sombra desse sólido aqui e me diga qual é a figura que maior representa aqui essas projeções, ok? Então, não era uma questão de cálculo, vou dar o zoom aqui para melhor visualizá-los, tá bom? Pronto, galerinha, então vamos lá. Pessoal, olha, a princípio dá para a gente já excluir algumas dessas alternativas. Um exemplo, olha a letra A. Pessoal, note que aqui seria essa sombra, seria essa sombra aqui, tá? Essa daqui seria essa daqui e essa de baixo seria olhando de cima para baixo. Mas preste atenção uma coisa, olha essa sombra aqui, tá? Aqui eu tenho um 2 e aqui um 2, beleza. Aqui seria a sombra olhando aqui de cima. Eu ia ver esses dois, mas esse um formando um L aqui, beleza. Mas esse não está nessa mesma linha, pessoal. Olha, olha a linha aqui, ó. Olha, não está. Ele está em uma linha totalmente diferente, ou seja, é como se essa sombra estivesse um pouco mais para o lado, ou seja, não dá para ser, tá certo? Tem que estar nessa linha, tá? Esse primeiro tem que começar nessa linha. Então, não pode ser se A a gente já exclui, tá? Da mesma forma, ó, é o B. É um detalhe, né, pessoal? Um detalhezinho, a pessoa perde a questão, ó. Esse B também não está na linha, tá? Então, não pode ser o B. Agora, vamos aqui para o D. Ó, pessoal, olha para cá. O D, ele está na mesma linha, ó. Beleza? Então, ó, se eu olhar aqui de frente, eu ia formar bem um L, ó. E aqui é um Lzinho, ó. Um L. Só que se eu olhar daqui de cima, ó. Um, dois, tem que se formar um L, tá? Como esse aqui, ó. Um, dois, tem que se formar um L. Só que esse L aqui está ao contrário. Ele está dizendo que aqui tem um outro quadrado. Ele está ao contrário, ó. Como se tivesse dois aqui e um aqui. Que não é, né, pessoal? Porque ele forma um L assim, ó. Tá? Ele forma um L assim. Então, essa daqui está correta. Essa aqui está correta, mas essa não está correta. Não pode ser a D, tá? Vamos aqui, ó. Olhando aqui de cima, o L que eu falei para vocês. Está aqui, ó. Dois e um. Então, forma dois e um aqui. Olhando desse lado, ó. Dois e um para cá. Forma esse L aqui, ó. Realmente tem esse L aqui, tá? Está tudo na mesma linha, ó. Tudo na mesma linha aqui, ó. Da sombra uma da outra. Tá? E olhando de frente, eu tenho esse L aqui também. Possivelmente seja essa... É. Mas vamos aqui na C. Vixe, essa C aqui já está mal assombrada, né, pessoal? Olha. Por quê? Porque se eu olhar de frente, eu vou ver isso aqui, ó. Como se fosse dois e um. Aqui, ó. Um, dois e um. Tá? Aqui não, ó. Aqui está o contrário. Ele está virado para cá. Como se tivesse os dois desse outro lado. Então, não pode ser o C. O que vem caracterizar aqui a alternativa E. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa o teu joinha. Deixa o teu comentário. O que você está achando dessa resolução do professor? Tá bom? Valeu, galera. Beijos e até o próximo vídeo.